Pra onde a gente tá indo? Pra Califórnia! Não? Você quer pra Califórnia? Não? Começando um vlog dessa vez Num lugar completamente diferente Estamos na Califórnia Mais especificamente em San Diego E acredito que estou aqui porque sou apaixonada Alucinada pela Califórnia Eu vim várias vezes pra cá e é sempre como se fosse a primeira vez Sempre empolgada, feliz Uma coisa incrível que eu sinto aqui dentro Então A primeira vez da Serena aqui Então é muito especial E chegou ontem na verdade, mas foi uma correria Eu nem tinha como gravar, demorou duas horas Pra pegar o carro Aí depois a gente foi pra La Roia Que é um lugar muito lindo Onde você consegue ver focas E pelicanos E é lindo, é lindo o cenário E de lá a gente foi fazer foto no Crystal Pier Que fica em Pacific Beach Com a Renata, que é uma brasileira Que é fotógrafa aqui em San Diego E foi muito legal Estou muito ansiosa pra ver as fotos E compartilhar com vocês Como eu não filmei ontem muito Porque eu estava ocupada, né Segurando a Serena e tal Vou mostrar pra vocês um pouquinho do que eu filmei Então é isso A gente vai começar o dia explorando hoje Várias outras regiões mais tranquilas Sem muita praia aqui de San Diego E no final do dia O plano é voltar pra Pacific Beach E curtir um pouco mais o Pia Porque é linda aquela região Vou explorar San Diego, filha? Você quer explorar San Diego? Não Você quer ficar no hotel? Não Você quer sair pro carro? Não Você quer explorar San Diego? Não Você quer apertar o computador do papai? Não Ok A gente vai descobrir o que ela vai fazer Estamos aqui em Point Loma Porque aqui a gente fica pertinho do aeroporto Dá pra gente ver os aviões decolando É bem legal E a Serena nunca viu, né Então a gente trouxe pra ver Vou mostrar pra ela mil vezes Avião, avião, avião É isso que pai faz, gente A gente fica vendo o mundo pelos olhos deles de novo Vamos lá ver água? Água Água Vai com o papai É Papai Esse aqui, gente, é um complexo Tem várias lojas, restaurantes, mercado É bem gostoso A gente vai ficar várias horas por aqui Mas a gente vai comer bastante de café da manhã Então a gente vai pular pra próxima atração Que é museu Viemos aqui recriar a cena desse beijo Mentira A gente vai no museu Onde você consegue ver vários helicópteros, aviões usados pelas forças aéreas em guerra E tal E fica aqui nessa parte maravilhosa da cidade, pertinho de downtown Tem vários passeios de barco, cruzeiro que saem daqui Inclusive até pensei em fazer, mas não vai dar tempo Já faz vários em Nova York Então pulei Mas é uma ótima ideia de passeio Ajo Cadê a Serena? Ajo Ajo Cadê a Serena? Serena? Ajo Ajo E aqui tem alguns simuladores de voo E custam 16 dólares pra duas pessoas Não tem estômago pra isso agora Mas fica a dica Porque parece ser muito legal E também tem experiência de realidade virtual Eu não achei o preço Mas eu acho que é pago também E tem vários, vários aviões e helicópteros bem diferentões Olha que legal esse Pra você fazer o audio tour também Que nós não vamos fazer Porque estamos sempre correndo nas viagens, né? Então não vai rolar Mas o audio também é só espanhol Não tem português Dá pra fazer pelo seu celular Ou com a quimia Que eles emprestam lá embaixo E esse pra quem não sabe Eu tenho alergia a sol Então é assim que eu viajo Quando for lugar que tem sol Assim que eu não tenho sombra pra esconder Fica assim que eu vejo sombrinha Toda protegida com raios UV, UVB, UVA Todos E eu não consigo segurar o carrinho Por exemplo Porque o carrinho e a mão fica no sol Então eu sou meio que um morcega Fica toda assim Vou fazer o conteúdo pra vocês Então valorizem Porque eu fico com uma mão gravando Outra mão segurando o celular Outra mão segurando a sombrinha Mas é assim que funciona Pra quem tem essa alergia Hoje é um saco Labirinto isso daqui Eu tô em vários quartos diferentes Vai pegar os mapas Cozinha, ó E tem uns mariquinhos Que assustam Acho que é gente Fiquei tonta aqui dentro Só nem sei onde que eu tô mais A gente volta por onde começamos A gente volta por aqui Como fala? Como você diz periquito? Periquito 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 Café periquito, gente, aqui em Coronado Na ilha Coronado, que é uma ilha super charmosa Em San Diego E pedi um negócio Que chama, peguei um smoothie Que chama brasiliana alguma coisa Que é açaí, água de coco, abacaxi Eu acho, um muffin de banana Muito bom, aliás, com aveia Um avocado toast Que eu nunca vi tão Grande, nem cabe na boca Tem ralapenho Oh, não Ele pegou esse prato com vegetais, que é um monte de verdura E os mudãozinhos E a cara é mó bom O muffin, a vitamina O suco, a Aluminada rosa, pico lemonade O prato dele e o meu, tudo ficou em 53 dólares Música Viemos aqui na praia em Coronado Rapidinho A gente queria visitar o hotel, mas a praia tava mais pertinho Então a gente veio aqui E a Serena acordou pleníssima Não quis comer nada Então a gente que lute agora É um restaurante esperando ela acordar pra poder comer Aí ela acordou e falou não, muito obrigada Tentamos de tudo Mas enfim, não quis Achei pra praia pra ela brincar um pouquinho na areia O hotel aqui, gente Que coisa mais linda A arquitetura dele fica bem de frente Na praia Olha que coisa mais linda Uau, uau, filha Bem de frente Outra visão pra vocês Gente, quem fala que a Califórnia é bonita Veio errado, porque misericórdia É lindo demais Apesar de muita gente falar que aqui é muito ruim Porque é caro, muito trânsito, enfim Ai gente, sei lá Eu sou daquelas que Se eu tenho como pagar Pagaria feliz, né? Porque é um lugar que me traz tanta alegria Bom humor, sabe? Eu tenho isso em Nova York também Mas só de chegar aqui Eu sinto uma coisa boa Vamos ver Vamos ver aqui nesse Taco Park Que é um parque bem tranquilo que tem aqui em Coronado E parece um pouco com o Brasil Tá vendo aquele negocinho em coreto De praça? Achei muito a cara do Brasil Várias árvores diferentes E tem playgrounds pras crianças Então aproveitei pra trazer a Serena Pra ela curtir um pouquinho, né? A viagem Fazer uma coisa mais de programação infantil pra ela Não, não! Serena! Papai? Ok Onde você vai? Serena Pegue papai Serena Eu venho tentando fazer ela voltar E ela querendo ir pra água Ai, que coisa mais fofa, gente Olha, posso morar na Havaí É lá que é o lugar da Serena Nossa Senhora A areia e ela estão assim BFFs Tentativa número 10 Agora vai levar pra água Agora foi levá-la pra água Agora vai ficar feliz Temos aqui pro Crystal Pier de novo em Pacific Beach Espero que vocês estejam me ouvindo A gente veio aqui ontem fazer fotos com a Renata E tava um dia lindo O funcionamento aqui é 10 dólares pago Ou você pode tentar na rua por duas horas ou meia hora Mas não tinha nada A gente tá rodando, procurando vaga A gente preferiu parar o carro, pagar 10 dólares e vir E é isso Podíamos ter ido pra outros lugares Mas queria areia Então o que rolava era aqui mesmo E é muito lindo aqui, gente Tudo é muito lindo pra mim Porque eles morram assim Sem defeitos Tem defeitos É caro É, sei lá Trânsito Tem queimadas Mas fora isso Eu acho maravilhoso Um dia, pessoal A gente tá indo pra Laguna Beach Pra Newport Beach Pra Newport Beach E pra Los Angeles Né? Tá Achou Achou Cadê a Serena? Achou Achou Cadê a mamãe? Achou Achou É Água Água Que água linda, né filha A gente veio pra São Clemente Que fica pertinho de Laguna Beach A gente tá subindo, né São Diego pra Los Angeles Estão já parando Mas São Clemente É uma cidadezinha Muito fofa, gente Muito fofa E tem um pier Nem toda cidade tem pier Essa daqui tem É muito comum Tem esses piers aqui na Califórnia Mas essa aqui é a coisa mais fofa E é bem longão também, ó E o maroide tá tipo assim Perfeito Perfeito E temos palmeiras por todos os lugares Então Essa pessoa aqui está muito feliz Que fica literalmente do outro lado da rua da praia Pegamos um latte Um suquinho E tem várias coisas na Turebo Mas também tem muffin, croissant Então é bom lugar pra tomar café da manhã Agora estou esperando a minha amiga A Mayara que mora aqui Quem acompanhou o canal há muito tempo Assistiu o vídeo do Havaí Eu fiz um vídeo como é morar no Havaí E ela estava lá Só que agora ela mora aqui Então a gente veio se encontrar Gente, literalmente do acaso Eu não sabia que ela estava morando em São Clemente Uma ótima coincidência Tá gostando da Califórnia? Tá Tá gostando? Mamã Da Califórnia? Sim É Isso acho que é um sim, né? Fala sim mamãe Fala não, não filha Porque a gente não consegue voltar Dodói Dodói? Onde fez Dodói? Não Não fez Dodói não? Ok Vamos esperar a Mayara chegar Ela está quase chegando Quer dar tchau pra ela? Fala tchau Mayara Viemos pra Dana Point, gente Ver as focas Porque lá em San Diego não conseguimos Enfim, aqui tem algumas, ó Ai, que legal Olha, 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 olha Olha, 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 olha Olha, olha, olha Tá vendo a foca, filha? Cadê a foca? Estão nadando Água Aqui em Laguna Beach tem muita opção de restaurante bom Mas a gente veio comer comida mexicana que a gente adora É no Arroz Que fica aqui pertinho da praia Tem até uma vista legal Não muito legal Mas dá pra ver um pouquinho do oceano Veio comer aqui porque foi recomendação da minha amiga Porque ela sabia que eu era vegana Porque eu sou vegana E que tem várias opções nesse menu Então gostei bastante Esse chips é muito bom Muito crocante E ao mesmo tempo macio, sabe? Paramos aqui no Banzai Bows Que é um lugar especializado em açaí e pitaya Eu conheci no Havaí É muito bom E custa 12 dólares o potão E 10 o menor Eu já comi metade Por isso que tá assim Mas ele vem cheio Bem bom Estou aqui no Heisler Park Acho que é assim que fala Porque tem uma vista maravilhosa para o Laguna Beach, gente E é muito, muito lindo E aqui dá pra ver aquela pedra Que costuma ter pelicanos Outros bichos marinhos assim E as pedras Pra tirar foto Olha que gostoso que é Aquela linda foto com essas pedras de fundo E é isso Uma coisa muito comum aqui na Califórnia São essas algas, né? Na areia Então você acaba nadando Com um monte de coisa agarrada em você Além disso a água costuma ser bem fria Assim, no inverno obviamente é mais No verão é frio Mas tem gente que fala que é insuportável Tem gente que fala que é de boa Eu pisei na água lá em San Diego Foi bem de boa também Mas não sei Com o ventinho batendo São outros 500, né? E outra coisa legal aqui em Laguna Beach É que tem vários restaurantes, né? Ao redor da praia Então Não é só aquela praia vazia Sem nada por perto Pra comer ou beber Tem bastante restaurantes do outro lado Tem gente que fala que é insuportável Mas não é só uma paixão Tchau, 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 Tchau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 Gente, bom dia, boa tarde, são quase 3 da tarde, são 3 de quinta, meu Deus Chegamos em Los Angeles ontem à noite e foi muito corrido, né, como sempre viajando, dirigindo com criança Não consegui aparecer muito por aqui, mas já chegamos, estamos em Beverly Hills Já comemos, almoçar, jantar de uma coisa só Tem todas as lojas chiquetérrimas de marcas famosas como Sephora, Louis Vuitton, Lululemon Enfim, várias outras, tem vários restaurantes por aqui também E alguns fecham pra almoço, não pra almoço, entre almoço e jantar E a gente parou numa garagem que tem aqui, que as primeiras duas horas são gratuitas E depois é 3 e pouquinho por cada 15 minutos, algo assim E eu acho que duas horas, pra quem quer ver só, é o suficiente Pra quem quer comer e passear, talvez fique um pouquinho mais caro Mas entrando depois das 6, tá dando um flat rate, um valor fixo de 5 dólares Também ok, e o máximo que chega é 22 dólares Então, em Nova York, a hora é 22 dólares Só que o máximo que você pagar por dia é 22 Então não é tão ruim, caso você fique o dia inteiro, por exemplo Porque não precisa, né, porque não tem tanta coisa pra fazer A menos que você queira comprar muitas coisas Aqui a gente pegou umas croissants maravilhosas, um charmant vegan Tem o normal, aqui, e o vegano Então fica a dica pra vocês veganos como eu E é muito gostoso, porque eles têm... E é muito gostoso, eles têm vários tipos de croissants diferentes Na sua tradicional, tem com chocolate, com baunilha, com morango, matcha Então dá pra se esbaldar aqui Pra manter a tradição, viemos aqui no Earth Café Que é um café orgânico, que tem várias opções veganas, gluten-free Tem muita coisa saudável também Então a gente pediu um avocado toast e um trato mediterrâneo A gente tá agora no Beverly Hills Signs Esse sinal, essa placa aqui de Beverly Hills E sempre tem bastante gente tirando foto Essa aqui é uma das ruas mais fotogênicas de Los Angeles Olha isso, que perfeição as palmeiras É pertinho do Beverly Hills Signs Vou deixar aqui o endereço pra vocês Que vale super a pena vir pra tirar foto Respeitando o trânsito, obviamente, né gente? Mas aqui sempre tem muita gente fazendo foto Oi, pessoal! A gente veio aqui pro The Grove Que é um shopping a céu aberto Tem várias lojas, restaurantes, bem shopping mesmo E às vezes tem música ao vivo Eventos acontecendo E aqui também tem o Farmer's Market Que é tipo um mercadão assim Que tem vários vendedores de comida diferente Comida mexicana Comida italiana Comida europeia Enfim, várias coisas diferentes Bom aqui que tem pra todos os bolsos e gostos Então vale super a pena pra jantar, né? Terminar o dia com uma vibe mais local também O que temos aqui? Arroz, feijão Carrinha de jaca Acabamos de comer A gente vai dar uma andadinha A gente vai dar uma andadinha Uma caminhada aqui pelo The Grove Não tem nada pra comprar não Mas só dar uma andadinha mesmo Curtir um pouquinho dessa vibe local E é isso Fazer uns pro hotel E a Serena tá andando com o Rio Ela adora andar, gente Adora Tipo assim, esforçando pra andar, sabe? Mas ela dentro de casa assim Ela ainda prefere engatinhar Porque é mais rápido e mais prático, né? Pra ela, digamos assim Então quando a gente tá na rua A gente tenta ao máximo fazer com que ela Ande, né? Ela tá quase lá Adoro esses chapinzinhos assim Chapinzões, né? Porque aqui nos Estados Unidos Não tem muito conceito de andar na rua São poucas cidades que são caminháveis Que você pode andar Então adoro quando eles fazem esses centrinhos Que todo mundo pode andar pra loja, pra restaurante E mais, né? Interessante ficar dirigindo de um lado pro outro apenas É o trenzinho É de graça aqui Então a gente veio Serena tá mais acordada Mais dormindo que acordou Mas a gente vai dar quinta a peruca Mas a gente vai pegar o carro E aqui tem o show de água E é muito gostoso ficar nessa pracinha Tem barzinho aberto aqui Restaurantes ao redor Cinemas, lojas É muito gostoso terminar o dia por aqui, gente Muito, muito, muito Fica a dica pra vocês E agora a gente vai pra casa Pra casa não Pro hotel, né? Porque ainda era morar aqui E é isso Olha a parada obrigatória na viagem Vem o Hollywood Sign Que dá pra fazer trilha pra chegar mais perto Mas aqui tá bom demais já A gente sempre vai pra cá Agora a gente vai atualizar a nossa foto A gente tem foto sozinhos Agora com a Serena Bem de boa pra parar aqui Você para aqui na rua E anda um pouquinho E chega aqui O Parada da Frente Praticamente tem a água também Gente, chegamos em Santa Mônica E olha que lindo que tá o dia Final de dia Ai, eu adoro ver a pôr do sol daqui Só tô um pouquinho alto ainda Tão a gente vai pra praia Ou pro Pier Fica lá assistindo Pôr do sol E trouxemos o carrinho Então na areia é difícil de andar com ele, né? Então talvez a gente vai ficar no Pier só Aqui, ó, é muito legal Tem várias lojas e restaurantes Estacionamento Nas garagens Ai meu Deus Estacionamento nas garagens Tá bem fácil de parar É isso Aqui fica a placa no final da Rota 66 Tem que ter uma filinha aqui pra tirar foto Só garantir a foto da Serena, né? A água, gente, é gelada Mas não congelada Tipo assim, é gelada Mas eu não sei como essas pessoas estão aguentando Porque tá um friozinho hoje Tão ventinho, sabe? Bem assim, de casaquinho leve Jaqueta jeans Só tá na água como se tivesse, sei lá 40 graus Eu nem falei pra vocês, né? Hoje a gente encontrou com a Luisa Minha amiga que mora aqui A gente foi fazer um passeio pelo Hollywood Sign Pela Calçada da Fama E depois a gente foi A gente foi na casa dela um pouquinho descansar Que tá bem cansativo, né? Esse finalzinho de viagem A gente veio terminar o dia aqui em Santa Mônica Ver o Cor do Sol E amanhã a gente vai ver o Cor do Sol em Maliu E aqui agora a gente acabou de jantar Num restaurante japonês aqui pertinho E eu vim aqui pra Santa Mônica pro shopping Que tem um shoppingzinho aberto aqui, ó Que me lembra bem aquele shopping do Havaí Que eu adoro, a La Moana Não, não é a La Moana É o International Market Acho que é Tem um museu infantil aqui também Se eu soubesse eu trago a Serena E agora a gente vai buscar a Cheesecake pro Rio E comida pra Serena no Cheesecake Factory Porque tem os kids menu Que tem brócolis, purê de batata, essas coisas Então é isso Depois a gente vai pra casa Estamos começando nosso dia hoje Em Little Tokyo, que fica aqui em Downtown LA Que é uma região da muito explorada Quando as pessoas vêm pra cá E passam por ela de modo geral, né? Óbvio que tem gente que explora E tem muita coisa pra fazer por aqui também Mas muita gente acaba não vindo E Little Tokyo, pra quem gosta da cultura japonesa É muito legal Porque tem vários restaurantes Tem mercado, tem lojinhas Tem um lugar que vende água de coco E açaí Tipo, bem brasileiro Porém, no meio do Japão aqui De Los Angeles A gente tá hoje Agora No Malibu Farm Que é um café e restaurante Tem café e tem restaurante Que eu adoro aqui em Malibu E a vista, gente Pro oceano É a coisa mais linda Né, filha? Então A gente veio comer aqui E depois a gente vai pegar um café talvez E seguir viagem Pro finalzinho de Malibu Porque eu gosto muito da praia que tem lá Que é Em Matador Tem umas praias Umas pedras lindas Então é lá que a gente vai depois Né? Olha Alô Alô Serena Wow Wow! Dê-do-do-do-do! Feliz aniversário! É o fã! Feliz aniversário! Me! É um fã de um projeito! 1, 2, 3! Wow! Feliz aniversário! Feliz aniversário, papai! Obrigado! Você quer um fã? Não! Aqui tem uma lojinha e pra cá tem uma vista pra você botar moedinha e ver com um binóculo pra ficar observando a vista mesmo. É bola, filha? Bola! Bola! Mas o café tá fechado ele fecha umas 4 horas da tarde durante a semana então vou ficar sem meu cafezinho porque eu tô com preguiça de voltar no restaurante e pedir de lá. e aí Estamos chegando aqui na praia em Matador que é a minha praia favorita em Moribu pra fotografar gente, eu disse que sem condições sem condições pra essas pedras muito maravilhoso a gente ia ver o sol de outro lugar mas vamos ficar por aqui mesmo que é bem tranquilo, tem bastante criança pra Serena né? e é isso! Serena tá super adaptada na praia, né filha? Ai gente, olha essa vista que coisa maravilhosa muito linda já tinha vindo aqui no inverno é muito gostoso, eu amei quando eu voltava no verão que eu ia levar Serena agora Perfeito! Agora a subida gente é ingrata descer já foi difícil mas subir, misericórdia a gente pagou estacionamento só por uma hora então nem tem como enrolar aqui Bom dia gente! Finalizando a nossa viagem na Disney Vemos o Disney California Adventure são dois parques o Disneyland e o Disney California Adventure e não tinha mais ticket pro Disneyland que a gente deixou pra última hora então vamos nesse daqui que também é bem legal não tão pra bebê e criancinha mas enfim, é legal também porque é Disney né? Então bora conhecer! Como vocês podem ver, ou não porque tá bem estourado o sol a Serena está super empolgada pra essa experiência e aí 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 Oh my gosh, what a horrible idea! Oh my gosh! Wow! Pausa pro almoço, comida mexicana é salva nos parques, gente, sempre tem arrozinho E pedimos um monte de coisa, pedimos umas coisinhas, pedimos um frango Estamos indo embora da Disney porque temos um longo caminho até San Diego A Selena já tá também super cansada, a gente não vai ficar pro show de luzes que eles tem na água assim e tal Porque senão vai ficar muito cansativo mesmo, a gente já foi na Disney algumas vezes Então queremos ficar, mas não vai dar, vocês entenderam Mas fica a dica porque parece bem legal Mas se eu tivesse que escolher um parque só pra criança seria o Disneyland mesmo Todo mundo falou que é mais legal pra criança, mas a gente conseguiu aproveitar bastante assim Quatro brincadeiras, quatro brinquedos, a gente lê muito Com parada pra comer, troca a fralda Quase até que foi um número bom E a novidade que eu queria contar pra vocês é que o meu guia da Califórnia já está disponível na Amazon Pra versão colorida Finalmente eu tinha o guia e versão ebook que eu criei há uns dois anos e pouco atrás E agora temos a versão impressa pelo Amazon, gente É muito incrível porque fica mais fácil, né? Pra você acessar durante a viagem pra Los Angeles e região Inclui Laguna Beach, San Diego, São Clemente, Newport Beach E sete dias completinhos em Los Angeles Pra vocês conhecerem Tudo separadinho por região Então você pode seguir a risca ou unir regiões Tirar o que você não quer ver Fare suas próprias anotações Inclusive deixei aqui umas páginas no final pra anotações E as fotos são lindas pra vocês se inspirarem a conhecer cada cantinho dessa cidade Que eu amo muito, muito, muito Então, quem estiver indo pra Califórnia Pra região do sul da Califórnia, Los Angeles e San Diego Vale super a pena pra facilitar a viagem Economizar tempo, não ficar caçando gasolina à toa Rodando, né? Por ali bem perdido Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês Do guia da Califórnia em ebook Caso você queira a versão digital Não tem pra Kindle Porque a versão é toda desenhadinha assim É mais complicado pro Kindle Mas tem a versão impressa no Amazon Ou você pode, né? Baixar o ebook A versão ebook E imprimir também suas páginas O roteiro que você quiser E é isso, gente Tô muito feliz porque Muitas vezes as pessoas falam que foram pra Los Angeles Não conheceram direito Não sabiam que tinha tal coisa Ou perderam muito tempo Então esse guia foi feito pensando Pra sua viagem ser a mais incrível possível E é isso Espero que vocês gostem Me contem aqui na descrição Que já tem um guia E a gente se vê no próximo vídeo Tchau!